Ô Faustão, quem sabe... Faz ao vivo! Ô louco, bicho! Quer anunciar? Rodrigo José, galera! O que vocês querem aí que a gente faça? Ah, manda só a melhora aí, brincadeira! Olha, gente, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma composição, então vamos lá, fazer Rosana. Rosana é uma música... A mulher usa o cara e vai embora, e o cara fica com aquela sentimento apaixonada. Novo espaço do Brega no Brasil, galera! Rosana, hoje já faz mais de uma semana Que você invadiu a minha cama E disse que me amava e me usou Rosana Você foi cruel, foi leviana Me usou, você foi tão sacana Roubou a minha alma, o meu amor Oh, Rosana Oh, Rosana Minha flor Oh, Rosana Oh, Rosana Meu amor É isso aí Oh, Rodrigo José! Obrigado É, meu, é ao vivo, galera É brincadeira O cara manda a bola mesmo